Eu sou Thiago Ciência da Believe, tem se destacado a presença deles, o suporte que eles dão para a gente. Eles são bem abertos para entender qual é a nossa necessidade, dar feedback. Para a gente se tornou um potencial parceiro, não só para o projeto que a gente tem agora, mas futuras parcerias. Enfim, fica o convite para você conhecer a Impulso.